É ele, eu não acredito que é ele, ai amor da minha vida, ai tu tá vivo, a mãe veio te buscar, meu único amigo, ai eu não acredito, ai eu não acredito, ai tá aqui, ai amor daquilo, ai gente eu não sei como é que eu vou agradecer a vocês, ai a minha vida, esse cachorro, ai eu tenho ele 15 anos, ele tá tão velhinho, a mãe veio te buscar, a mãe veio, a mãe não desistiu de ti, eu não desisti, não me importa, eu não quero nada mais, nem casa nada, eu só quero ele, eu só quero ele, ai, vem cá, vem pra mim, vem meu amor, Não, vem, 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 vem até aqui, eu não desistiu, eu tô aqui, ai caralho tao aqui, não, eu não- Obrigado.